Reboque do Mano Reboque do Mano Porto Belo, Santa Catarina Vem cá pra me dar Pra tá sem se emocionar Movimenta devagar Pra tu não se machucar Tô voltando tudo, tudo Vou voltando, né? Jessi Tratamento Automotivo Jessi Tratamento Automotivo Eu comi ela uma vez Só uma vez Ela se apaixonou por mim Apoio Fazenda Pai e Filho Grupo Pai e Filho Te mata tu depois do baile Te mata tu depois do baile Alô Mano, aumenta o som do Reboque Que vamos dançar Pouca no chão Pouca no chão Já quero que tá O toque da situação Esse é o DJ Fabrício Saires Cacto Pouca no chão Geral Atacana é os comedor de mãe solteira 0011 é a formação da sexta-feira Geral Atacana é os comedor de mãe solteira 0011 é a formação da sexta-feira Reboque do Mano Reboque do Mano Porto Belo, Santa Catarina Reboque do Mano Reboque do Mano Reboque do Mano Porto Belo, Santa Catarina DJ Fabrício Saires Faction Do you look at me, baby Wanna catch on fire Buried in my soul The California goal I found a lie to me That I couldn't find So when I'm all choked up When I'm with all your words That's my show Every time we say The black baby When the sun goes down And the band won't play I'll always remember us this way Oh yeah When I'm with you Good time to ride We don't know how to rhyme But damn much right At least it's that time When I'm with you You're where I wanna go You're where I wanna go I'm the one in me The view of this I'm doing So when I'm all choked up But I can't do the worst Every time we say The black baby When the sun goes down When the sun goes down And the band won't play I'll always remember us this way Oh yeah Oh I hope I don't lose you Reboque do Mano, Reboque do Mano, Porto Belo, Santa Catarina, DJ Fabrício, Séries Faction. Reboque do Mano, Satisfaction. I've got peace and I've got love, but I'm up and I'm thinking I just might lose it all. Please stay, I want you, I need you all, God, don't take these beautiful things that I've got. Please stay, I want you, I need you, oh, God, I need you. Reboque do Mano, Porto Belo, Santa Catarina. Reboque do Mano, Porto Belo, Santa Catarina, DJ Fabrício, Séries Faction. E invadir Corro do Dendê é um de invadir Mas com os alemão vamos se divertir Eu dou o maior conceito para os amigos meus Mas corro do Dendê também é terra de Deus Porque no Dendê eu vou dizer comigo GS Tratamento Automotivo GS Tratamento Automotivo Invadir Parabababababa Parababababababa Parababababa Parapapapapapa Brincando com a sorte, querendo aparecer Você tá brincando com a sorte, querendo aparecer Vou te dar mais uma chance e é melhor obedecer Vou te dar mais uma chance e é melhor obedecer Porque seu som vai desmontar O Reboque do ano Bater, o seu som vai desmontar Quando meu grave vai bater AJ Fabricio Saires Fashion Toma esse grave, toma esse grave Toma esse grave Você brincou com a sorte, querendo aparecer Brincou com a sorte, querendo aparecer Toma esse grave, toma esse grave Meu som é o mais forte e eu sou melhor que você Toma esse grave, toma esse grave DJ louco te avisou, você não quis obedecer Tá fazendo o que? Pedindo pra se fuder Toma esse grave, toma esse grave Toma esse grave, toma esse grave São Paulo, dia 1º de outubro Reboque do Mano, Porto Belo, Santa Catarina Aqui estou mais um dia Sob o olhar sanguinário do vigia Você não sabe como é, caminhão Com a cabeça na mira de uma gata DJ Fabricio Saires Fashion O de Israel, estraçalha ladrão que nem papel Na muralha em pé, mais um cidadão José Servindo um Estado, um PM bom Passa fome metido a Charles Bronson Ele sabe o que eu desejo, sabe o que eu penso O dia tá chuvoso, o clima tá tenso Vários tentaram fugir, eu também quero Mais de um a cem, a minha chance é zero Será que Deus ouviu minha oração? Será que o juiz aceitou a apelação? Manda um recado, dá pro meu irmão Se tiver usando droga, tá ruim na minha mão Ele ainda tá com aquela mina Pode ver, moleque, é gente fina Tirei um dia menos, ou um dia mais Sei lá, tanto faz, os dias são iguais Acendo um cigarro e vejo o dia passar Mato o tempo pra ele não me matar Homem é homem, mulher é mulher Estuprador é diferente, né? Toma soco toda hora, ajoelho e beijo os pés E sangra até morrer na rua 10 Cada detento, uma mãe, uma crença Cada aqui numa sentença Cada sentença, um motivo, uma história de lágrimas Sangre, vidas, glórias, abandono Miséria, ódio, sofrimento Desprezo, desilusão, ação do tempo Misture bem essa química, pronto Eis um novo detento Lamentos no corredor, na cela, no prátio Ao redor do campo, em todos os cantos Mas eu conheço o sistema, meu irmão Aqui não tem santo Preciso evitar que um safado faça minha mãe chorar Minha palavra de honra me protege Pra viver no país das calças bege Tique, taca, ainda é 9,40 Relógio na cadeia, anda em câmera lenta Ratatata, mas o metrô vai passar Com gente de bem, apressada, católica Já lendo jornal, satisfeita, hipócrita Com raiva por dentro, a caminho do centro Olhando pra cá, curiosos, é lógico Não, não é não, não é o zoológico Minha vida não tem tanto valor Quanto seu celular, seu computador Hoje tá difícil, não saiu sol Hoje não tem visita, não tem futebol Alguns companheiros tem a mente mais fraca Não suporta o trádio, arruma a quiaca Graças a Deus e a Virgem Maria Faltam só um ano, três meses e uns dias Tem uma cela lá em cima fechada Desde terça-feira ninguém abre pra nada Só o cheiro de morte vinha ao sol Um peso se enforcou com lençol Qual que foi, quem sabe não conta E atirar mais vocês de ponta a ponta Nada deixa o homem mais doente Que o abandono dos parentes Aí moleque, me diz, então cê quer o quê? A vaga tá lá, esperando você Pega todos os seus artigos importados Seu currículo no crime, limpa o rabo A vida bandida é sem futuro Sua cara fica branca desse lado do muro Já ouviu falar de Lúcifer Que veio do inferno com moral Um dia, no carão de lutão Ele é só mais um Comendo rango azedo com pneumonia Aqui tem mano de Osasco Do Jardim Davi, o Parelheiros, Mogi Jardim Brasil, Bela Vista Jardim Ângela, Heliópolis, Itapevi Paraisópolis, ladrão, sangue bom Tem moral na quebrada As duas estradas são um número, mais nada Nove pavilhões, sete mil homens Que custam trezentos reais por mês cada Na última visita, o Neibinho veio aí Trouxe umas frutas, Malboro, Free, Ligo Que um pilota lá da área voltou Com cadete vermelho, placa de Salvador Pagando de gatão, ele xinga Ele abusa com uma nove milímetro Embaixo da blusa e nem pinho ventar E os mano onde é que tá? Lembra desse cururu que tentou me matar? Aquele puto é canso, pilantra é cor no manso Ficava muito todo e deixava a mina só A mina era big e ainda era menor Agora faz chupeta em troca de pó Esses papo me incomoda, se eu tô na rua é foda É, o mundo roda, ele pode vir pra cá Não, já, já, meu processo tá aí Eu quero mudar, eu quero sair Se eu tombe esse fulano, não tem pá, não tem bumbum Vou ter que assinar, um cento e vinte e um Amanheceu com o sol, dois de outubro Tudo funcionando, limpeza, jumbo De madrugada eu senti um calafrio Não era do vento, não era do frio Assento de ponta, tem quase todo dia Tem outra logo mais, eu sabia Lealdade é o que todo preso tenta Conseguir a paz de forma violenta Se um salafrário sacane alguém Leva ponto na cara igual ao Frankenstein Fumaça na janela, tem fogo na cela Fudeu foi além, se pan tem refém Na maioria se deixou envolver Por uns cinco ou seis que não tem nada a perder Dois adunos considerados passaram a discutir Mas não imaginavam o que estaria por vir Traficantes homicidas, estelionatários E uma maioria de moleque primário Era a brecha que o sistema queria Aviso e MR, chegou o grande dia Depende do sim ou não De um só homem que prefere ser leito pelo telefone Ratatatá, caviar e champanhe Florifão e almoçar que se foda minha mãe Cachorros assassino, classe é crimogênio Quem mata mais a dança ganha medalha de prêmio O ser humano é descartável no Brasil Como mó desusado ou bombeu Cadeia, vale o que o sistema não quis Esconde o que a novela não diz Ratatatá, sangue jorra como água Do ouvido, da boca e nariz O senhor é meu pastor, perdoe o que seu filho fez Morreu de bolsos no Salmo 23 Sem padre, sem repórter Sem arma sem socorro Vai pegar a HIV na boca do cachorro Cadáveres no bolso, no pátio interno Adolf Hitler, sorri no inferno O rombo ao golpe do governo É frio, não sente pena Só ódio e rio como a hiena Ratatatá, friori em sua gangue Vou nadar numa piscina de sangue Mas quem vai acreditar no meu depoimento Dia 3 de outubro, diário do Detento Revoque do ano Porto Belo Santa Catarina When your heart's not open Series Faction É isso aí,Passjato É isso aí, porque o rombo é um Deus É isso aí, por favor? Tchau! Comocê! Comocê! E grupo monotiro Eu coloco, por favor! Apoio Fazenda Pai e Filho Satisfaction Apoio Fazenda Pai e Filho Fazenda Pai e Filho Apoio Fazenda Pai e Filho Apoio Fazenda Pai e Filho Satisfaction Apoio Fazenda Pai e Filho 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 O Que Ta Tocando No Brasil E No Mundo! Você ouve com o DJ Fabrício Satisfaction. E o canal é sua, só tô te emprestando. Ô seu vagabundo, você foi pro Bega de novo? Esse é o DJ Fabrício Satisfaction. Pó! Atrás de piriquita, 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 piriquita. Quando o menor manda... Revoque do Mano, Porto Belo, Santa Catarina. Piriquita, vem, vem, piriquita, vem, piriquita, vem, piriquita, vem, piriquita, vem, piriquita. Atrás de piriquita, 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 atrás de piriquita, piriquita, piriquita. Tente respeitar, tente respeitar, tente respeitar, tente respeitar. Alô Mano, aumenta o som do reboque, que vamos dançar. O que eu te amo é bom, mas escutar o gravo é melhor. No meio do automotivo que eu catuque ela sem dor. Não precisa de joia cara pra namorar com ela. Tem que ter um carro de som pra desandar com ela. Maraninha gostosa, belo bundão. Põe a mão no joelho e desce, roupa no chão. Esse é o DJ Fabricio Sines Faction. Pó! O toque da situação, opa no chão, opa no chão, jacara que tá. O toque da situação, opa no chão, jacara que tá. O toque da situação. O toque da situação, opa no chão, opa no chão, opa no chão, opa no chão. O toque da situação, opa no chão, opa no chão, opa no chão, opa no chão. O toque da situação, opa no chão, opa no chão, opa no chão, opa no chão, opa no chão. Convocação confirmada do técnico das fodas, roléz em... Reboque do Mano, reboque do Mano. Se a tropa tá em campo certo, esse é o DJ Fabricio Sines Faction. Pó! 0011 é a formação da sexta-feira. Geral Atacana é os comedor de mãe solteira. 0011 é a formação da sexta-feira. Geral Atacana é os comedor de mãe solteira. 0011 é a formação da sexta-feira. Geral Atacana é os comedor de mãe solteira. 0011 é a formação da sexta-feira. Geral Atacana é os comedor de mãe solteira. 0011 é a formação da sexta-feira. Geral Atacana é os comedor de mãe solteira. 0011 é a formação da sexta-feira. Geral Atacana é os comedor de mãe solteira. 0011 é a formação da sexta-feira. Geral Atacana é os comedor de mãe solteira. 0011 é a formação da sexta-feira. Geral Atacana é os comedor de mãe solteira. 0011 é a formação da sexta-feira. 0011 é a formação da sexta-feira. 0011 é a formação da sexta-feira. Geral Atacana é os comedor de mãe solteira. Garta pique do rival, técnico de elenco. Minha camisa com meu vulgo e elas pedem tudo. Comedor de mãe solteira, adesivo de perereca. Cada foda mais três pontos, cada trans a bicicleta. Comedor de mãe solteira, adesivo de perereca. Cada foda mais três pontos, cada trans a bicicleta. 0011 é a formação da sexta-feira. Geral Atacana é os comedor de mãe solteira. 0011 é a formação da sexta-feira. Geral Atacana é os comedor de mãe solteira. 0011 é a formação da sexta-feira. Geral Atacana é um comedor de mãe soldera 0011 é a formação da sexta-feira Geral Atacana é um comedor de mãe soldera É que elas vêm de longe pra se envolver com bonde O sonho das meninas é ter essa espécie No sobrenome o sonho das... Reboque do Mano, Porto Belo, Santa Catarina Feito homem, de cada cinco em Cuiabá Quatro, o Fabrício come De cinco em Vaza Grande Quatro, o Neto que come Piranha vai brotar no complexo Atrás de sexo Ela me mamou Ela mamou o Salles fecho E no DJ Neto Ela assentou Muita putaria, peça gostosa filhada putinha Que joga tcheca, que passa tcheca Jogando a tcheca na cara do esquina Muita putaria, peça gostosa filhada putinha Que joga tcheca, que passa tcheca jogando a tcheca na cara do esquina No CP, no CP, no CPA que rola orgia Muita putaria, peça gostosa filhada putinha Que joga tcheca, que passa tcheca jogando a tcheca na cara do esquina Pedregal, no pé da 90, aonde tem várias novinha Muita putaria, peça gostosa filhada putinha Que joga tcheca, que passa tcheca, que passa tcheca jogando a tcheca na cara do esquina Ei, Mototaxi, eu quero que tu me leva Revoque do Mano, Porto Belo, Santa Catarina Ei, Mototaxi, eu quero que tu me leva No baile de favela, pra dançar a peça Ei, Mototaxi, eu quero que tu me leva No baile de favela, pra dançar a peça Eu vou dançar de lado, vou rebolar gostoso Danço pro DJ do baile, é o DJ que agita o pé Eu vou dançar de lado, vou rebolar gostoso Danço pro DJ do baile, é o DJ que faz gostoso Ei, Mototaxi, eu quero que tu me leva AJ, Fabrício Saires Fashion Pra dançar a peça Ei, Mototaxi, eu quero que tu me leva No baile de favela, pra dançar a peça Vou rebolar gostoso Danço pro DJ do baile, é o DJ que faz gostoso Ei, Mototaxi, eu quero que tu me leva Apoio Fazenda Pai e Filho Pra dançar a peça Ei, Mototaxi, eu quero que tu me leva No baile de favela, pra dançar a peça Ei, Mototaxi, eu quero que tu me leva No baile de favela, pra dançar a peça Eu vou dançar de lado, vou rebolar gostoso Danço pro DJ do baile, é o DJ que agita o pé Eu vou dançar de lado, vou rebolar gostoso Danço pro DJ do baile, é o DJ que faz gostoso Ei, Mototaxi, eu quero que tu me leva No baile de favela, pra dançar a peça Quero em Mototaxi, eu quero que tu me leva No baile de favela, pra dançar a peça Vou rebolar gostoso, vou rebolar gostoso Vou rebolar gostoso Danço pro DJ do baile, é o DJ que faz gostoso Aí, eu vou colocar uma calcinha Alomano, aumenta o som do reboque Que vamos dançar Eu vou esfregar o meu bundão na sua cara Esqueci oi do meu ex, com o que ele chama de talento Esqueci oi do meu ex, com o que ele chama de talento Só, só socando o dente Só, só socando o dente Só, só socando o dente Tu passa a dar lima no pão Só, só socando o dente Só, só socando o dente Só, só socando o dente Tu passa a dar lima no pão Só, só socando o dente Só, só socando o dente Só, só socando o dente Tu passa a dar lima no pão Que novinha do caralho, a bunda dela já deve ter vida Ela dança igual, ela dança em cima do cara, essa faça domina com a bunda mexendo AJ, Fabrício Sires Fashion Aê novinha, a mão no joelho, preste atenção que chegou sua hora Chacoalha a popota, vai desce o popota Chacoalha a popota, vai desce o popota Chacoalha a popota, vai desce o popota Vai moleque, chegou a hora Escuta aí mulher, Robert que tá cantando Escuta aí mulher, Robert que tá cantando DJ Fabrício Saires Fashion Vai, bota a calcinha pro lado Aê piranha, você tá gostando? Pica entrando, pica tá entrando 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 Reboque do Mano, 4m2-30 Reboque do Mano, Porto Belo, Santa Catarina Meu bigode, galha, minha roupa nova Tô feliz com a moda, só de lalá Tô felizão com o chefe, me deixou de AR Minha troca nova, pra debochar Sou jogador, paro, pique debochado Um perfume novo, pra exaltar Então joga assim, pra dar pra ter essa Então joga assim, tcheca, esfrega na peça Que o Nembanca festa, pra tu sentar Então joga assim, tcheca, esfrega na peça Que o Nembanca festa, pra tu sentar Então joga assim, tcheca, esfrega na peça Que o Nembanca festa, pra tu sentar Meu bingo de galha, minha roupa nova Tô feliz com a moda, só de lala Tô felizão com o chefe, me deixou de ar Minha bloc nova, pra debochar Sou jogador, paro, pique debochado Um perfume novo, pra exaltar Então joga assim, já é esse tratamento automotivo Já é esse tratamento automotivo Então joga assim, tcheca, esfrega na peça Que o Nembanca festa, pra tu sentar Então joga assim, tcheca, esfrega na peça Então joga assim, tcheca, esfrega na peça Que o Nembanca festa, pra tu sentar Não copie a sua amiga Seja diferente, não copie a sua amiga Se ela me deu de quatro Você me dá de frente Se ela me deu de quatro Você me dá de frente Se ela deu pro vapor Você dá pro gerente Se ela sarrou no pau Reboque do mano Não copie a sua amiga Seja diferente, não copie a sua amiga Seja diferente Se ela me deu de quatro Você me dá de frente Se ela me deu de quatro Você me dá de frente Se ela deu pro vapor Você dá pro gerente Se ela sarrou no pau Você sarrou no pente Vai e passa a sarra Vai e passa a roça Vai e passa a sarra Vai e passa a roça Se ela me deu de quatro Você me dá de frente Se ela me deu de quatro Você me dá de frente Se ela deu com o vapor Você dá pro gerente Se ela sarrou no pau Você sarrou no frente Apoio Fazenda Pai e Filho Grupo Pai e Filho Tava na paropeba Curtindo no sapatinho Chegou com a sua tropa Achando que é da Guarapéba Te mostrei a minha jogada Falou que eu era foda Gastei o teu dinheiro Não peguei e fui embora Hoje as plancha rosa vai dar golpe em você AJ Fabrício Saires Fashion Hoje as plancha rosa vai dar golpe em você Desceu Casaperine E licou 43 Hoje as plancha rosa vai dar golpe em você Desceu Casaperine E licou 43 Reboque do Mano Porto Belo Porto Belo Santa Catarina Reboque do Mano Reboque do Mano Porto Belo Santa Catarina Esse é o DJ Fabrício Saires Faction Põe! Itazarra, bebeu ca na pota do bico Paca do poca do bico Paca do poca do bico Pai, ôm caralho Itazarra, bebeu ca na pota do bico Paca do pota do bico Paca do poca do bico Põe, ôm caralho Kita feeds on the topo Que réboque do anei importantes As planchas estão puedo Pai, ôm caralho Vou passar sarrando no bico do 38 No bico do 38 Vou passar sarrando no bico do 38 Vou passar sarrando no bico do 38 No bico do 38 Apoio Fazenda Pai e Filho Grupo Pai e Filho Vem, 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 Reboque do mano Reboque do mano Me quita com saudade, me amarra e senta pra tu Contiga a foto é marcada Não se tromba aquelas coisas Transa até de madrugada Me come de luz acesa Minha preferência de quatro Vai puxando meu cabelo Depois a sequência de lado Me fade no pelo Cê sabe que eu sou salsão Deixa minha bunda vermelha Me moca da filha da puta Me fade no pelo Cê sabe que eu sou salsão Deixa minha bunda vermelha Me moca da filha da puta Me fade no pelo Cê sabe que eu sou salsão Não copie a sua amiga Seja diferente Se ela me deu de quatro Você me dá de frente Se ela me deu de quatro Você me dá de frente Se ela me deu de quatro Você me dá de frente Se ela deu por vapor Você me dá por gerente Se ela sarrou no pau Você sarrou no pé GS tratamento automotivo E fui abaixo a vida da produção Se ela me dá de frente E de leão Opa Reboque do mano A lua quando brilha falo de amor No vingado desse choque Sinto seu calor A noite acordado sonho com você Som ligado Fico perturbado Sem ter o que fazer DG Fabrício Série Faction E tento sair dessa rotina Não quero não Colo de mamãe Só quero colo de menino E pouco a pouco conquistar seu coração E tento sair dessa rotina Não quero não Colo de mamãe Só quero colo de menino E pouco a pouco conquistar seu coração No outro dia a gente vê Vou pra um lugar lembro do sertão E canto choco pra convencer Vou te ensinar como o viveiro é bom Amar até, amar até Até quando Deus quiser Amar até, amar até Até quando Deus quiser A lua quando brilha falo de amor No vingado desse choque Sinto seu calor A noite acordado sonho com você Som ligado Fico perturbado Sem ter o que fazer Apoio Fazenda Pai e Filho E tento sair dessa rotina Não quero não Colo de mamãe Só quero colo de menino E pouco a pouco conquistar seu coração E tento sair dessa rotina Não quero não Colo de mamãe Só quero colo de menino E pouco a pouco conquistar seu coração No outro dia a gente vê Vou pra um lugar lembro do sertão E canto choco pra convencer Vou te ensinar como o viveiro é bom Amar até, amar até Até quando Deus quiser Amar até, amar até Até quando Deus quiser Eita, meu irmão Eita, meu irmão Oh, porrazinho bom Eita, época boa Fala massa, meu cumpá Tem que respeitar Bota o chapéu na cabeça Bota a fivela Bota a botona de cor Alomano, aumenta o som do reboque Que vamos dançar Que o filho do fazendeiro quer rolo Que o filho do fazendeiro quer rolo Um cowboy cheiroso, bem traiado, posturado e com fama Elas não gostam Elas amam Cheiroso, bem traiado, posturado e com grama Elas não gostam É um cowboy cheiroso, bem traiado, posturado e com fama Elas não gostam Elas amam Cheiroso, bem traiado, posturado e com grama Elas não gostam Elas amam Cê gosta, né? FELIX Bota o chapéu na cabeça Bota a fivela Bota a botona de cor Passa o perfume mais caro Pra quando passar Ela vira o pescoço Entra na caminhonete Pra dar o jet Inclina o banco de cor Que o filho do fazendeiro quer rolo Que o filho do fazendeiro quer rolo Satisfaction Um cowboy cheiroso, bem traiado, posturado e com fama Elas não gostam Elas amam Cheiroso, bem traiado, posturado e com grama Elas não gostam Elas não gostam O cowboy cheiroso, bem traiado, posturado e com fama Elas não gostam Elas amam Cheiroso, bem traiado, posturado e com grama Elas não gostam Elas não gostam Elas não gostam Elas não gostam Só tem um cowboy É nossa mãe Então cê gosta de rua, né? Tá bom Reboque do Mano Porto Belo Santa Catarina Era alguém parecido Seu sapato tem vio rua Tá, então tá Então explica essa foto sua Satisfaction Calou, porque a língua tem culpa Acabou, porque você não muda Sempre a mesma história Que cê joga pra cima de mim Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim Já vi de tudo nessa vida Gente que gosta de tapa e alguns de carinho Mas seu fetiche é pra ir Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Tô terminando com você E com as mentiras que cê fala Acabou, porque a língua tem culpa Travou, porque você não muda Sempre a mesma história Que cê joga pra cima de mim Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim Já vi de tudo nessa vida Gente que gosta de tapa e alguns de carinho Mas seu fetiche é pra ir Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Tô terminando com você Por causa de mentira Reboque do Mano Reboque do Mano Festival sertanejo E eu no camarote A boca mais linda Virando gino gole Falei aí Tá afim de beijar Mais doida que eu Respondeu Só estou agora No outro dia eu vim embora Tô na minha cidade agora Com contato errado Sem ela me seguir de volta Dois copos, um beijo, um mão na nuca Eu já caí na cama Meu amor vazou, deixou perfume Na fronha branca Eu tô ligando Meia dois, um meia dois não chama Ô saudade Da morena de Goiânia Dois copos, um beijo, um mão na nuca Eu já caí na cama Meu amor vazou, deixou perfume Da fronha branca Eu tô ligando Meia dois, um meia dois não chama Tô saudade Da morena de Goiânia Goiânia A ruiva e a morena Deram trabalho no meia dois, viu? Se eu pudesse dar um conselho pra vocês Caiu num golpe o tio Moreno Aqui de Goiânia Festival sertanejo Festival sertanejo Que eu já caí na cama Meu amor vazou, deixou perfume Na fronha branca Oh saudade Oh saudade Da morena de Goiânia Alô mano, aumenta o som do Reboque Que vamos dançar Tá quase viu Ontem à noite eu beijei alguém O choro não caiu Só roupa que caiu Tá quase viu Hoje mesmo olhei sua foto E nem arrepiei Até assustei Cada foto minha que chega pra você Só mostra o que cê pode ver Cê acha mesmo Que eu só sei vir a noite Vira copo Mal cê sabe Que quem tá virando nada Pra mim é você Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais AJ Fabrício Saires Fashion Tá quase viu Ontem à noite eu beijei alguém O choro não caiu Só roupa que caiu Tá quase viu Hoje mesmo eu olhei sua foto E nem arrepiei Até assustei Cada foto minha que chega pra você Só mostra o que cê pode ver Cê acha mesmo Que eu só sei vir a noite Vira copo Mal cê sabe Que quem tá virando nada Pra mim é você Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Ninguém vai saber que eu te esqueci Tá quase viu Reboque do Mano Porto Belo Santa Catarina AJ Fabrício Saires Fashion Cê não sai na sua data Cê não sai nos beijão que eu tô Cê não sai na sua massa Nem nas bebedeira que eu tô Te ligo Cê não atende na moral Eu tô sem moral No peito tem saudade No meu olho Água de sal Cê não sai na sua data Cê não sai nos beijão que eu tô Cê não sai na sua massa Nem nas bebedeira que eu tô Te ligo Cê não atende na moral Eu tô sem moral No peito tem saudade No meu olho Água de sal No peito tem saudade No peito tem saudade No peito tem saudade Ao vivo Ao vivo e samba É isso Lá vem ela Lá vem ela Parece que essa cidade Ficou ruim de cama Foi você que caprichou pra caramba Parece que as bebida que eu bebo é zero a É que pra saudade forte qualquer drink é fraco Você alugou um triplex Aqui na minha mente E tá morando sem roupa Oi que lindo e decente Cê não sai na sua data Cê não sai nos beijão que eu tô Cê não sai na sua massa Nem nas bebedeira que eu tô Te ligo Cê não atende na moral Eu tô sem moral No peito tem saudade No meu olho Água de sal Cê não sai na sua data Cê não sai nos beijão que eu tô Cê não sai nas ruas Nem nas bebedeira que eu tô Te ligo Cê não atende na moral Eu tô sem moral No peito tem saudade No meu olho Água de sal Tem saudade No meu olho Água de sal Mateus, Renan e vem samba Mateus e Cauã Mateus e Cauã Só desce a dança aqui ó Já tô com vontade de fazer gostoso Quem gostou faz barulho por favor D.D. Fabrício Série Faction D.D. cabelo preto D. chapéu e bota Ou do jequinho que o vaqueiro Gosta diferenciada Isso é que é mulher Corre vaquejada Dança porró e toma D.D. Que maravilhosa Ah, ah, ah Unida e cheirosa Ah, ah, ah Ou boca gostosa Ah, ah, ah Eu tô com vontade de fazer o vaqueiro Não se apaixonar É maravilhosa Ah, ah, ah Bonita e cheirosa Ah, ah, ah Ou boca gostosa Ah, ah, ah Eu tô com vontade de fazer o vaqueiro Não se apaixonar Cadê o brilho da minha turma maravilhosa Aqui de Recife Trabalhosa Com a origina Chama Zé G.S. Tratamento Automotivo G.S. Tratamento Automotivo Eu disse de cabelo preto D. chapéu e bota Ou do jequinho que o vaqueiro Gosta diferenciada Isso é que é mulher Corre vaquejada Dança porró e toma D.D. Olha que maravilhosa Ah, ah, ah Bonita e cheirosa Ah, ah, ah Ou boca gostosa Eu tô pra ver vaqueiro Não se apaixonar Que maravilhosa Ah, ah, ah Bonita e cheirosa Ah, ah, ah Ou boca gostosa Ah, ah, ah Eu tô pra ver vaqueiro Não se apaixonar É pra dançar G.S. Tratamento Chama Zé G.S. Tratamento Que o vaqueiro gosta Reboque do Mano Porto Belo Santa Catarina Todo dia ela quer colar com nós Envolvida com a tropa dos calbóis Desde pequena Quando alguém perguntava o sonho dela Ela respondia E eu de bater fiver Ela respondia T.A.B.O.I. Eu gostei de T.A.B.O.I Só sinto pros T.A.B.O.I B.B. Fabrício S.A.R.I.S. Faction T.A.B.O.I Que te bota forte Te arrepia De ouvir a voz T.A.B.O.I Eu gosto T.A.B.O.I Cê gosta T.A.B.O.I Só sinto pros T.A.B.O.I Meu vício é T.A.B.O.I Ele te bota forte Te arrepia De ouvir a voz T.A.B.O.I Félix T.A.B.O.I Desde pequena Quando alguém perguntava o sonho dela Ela respondia Ela respondia T.A.B.O.I Eu gostei de T.A.B.O.I Só sinto pros T.A.B.O.I Meu vício é T.A.B.O.I Quem te bota forte Te arrepia De ouvir a voz T.A.B.O.I Eu gostei de T.A.B.O.I Cê gosta T.A.B.O.I Só sinto pros T.A.B.O.I Meu vício é T.A.B.O.I Quem te bota forte Te arrepia De ouvir a voz T.A.B.O.I